Música Boa noite a você internauta de todo mundo, apreciador e fã do rodeio brasileiro, fã do nosso esporte que estamos aqui em quarentena e enquanto isso você fica assistindo a interação até para saber tudo o que está acontecendo dentro do nosso meio, quais são as expectativas, quais são os planos de cada organizador, o que pensa cada profissional do rodeio, quais são as nossas possibilidades de dentro dessa pandemia, que acabou com o mundo, não é só com o nosso rodeio não, a gente tem que entender que isso é o mundo inteiro, quais são as possibilidades de a gente dar uma saidinha e começar a voltar a ter o rodeio brasileiro. E hoje nós vamos falar com alguns organizadores de rodeio. Eu diria que são três dos cinco maiores rodeios do Brasil. A gente está aqui com Beto Lar, de Americana, Pablo, de Divinópolis e o Matheus Calil, lá de Ribeirão Preto. E também com o Isnar para participar desse bate-papo. Eu acredito que... vamos apresentar o pessoal, nós estamos por enquanto sem o Matheus, que está com probleminha de internet lá, mas logo vai estar engrenado aqui com a gente. Isnar, boa noite. Hoje a conversa vai ser muito boa, porque nós temos três rodeios distintos, três rodeios grandes, com três histórias diferentes. E temos aí o Beto Lar, que é um ícone do rodeio, né? Há tantos anos já, à frente de Americana. O Bocão, querido Bocão, que é um incansável lutador, apaixonado pelo rodeio. Vai ser um programa bom. E o Matheus Calil, que eu ainda falei com ele há pouco. Uma hora dessa, se não fosse o coronavírus, ele estava voando lá em Ribeirão. E fica com a gente, o programa vai ser bom. Agora nós vamos falar com o Pablo, conhecido como Bocão, que tem aí a festa Divinópolis e outras festas, Cláudio, etc., que ele faz por Minas Gerais. Boa noite, Bocão. Boa noite, Ney. Boa noite, Isnar, Beto, Calil, que está chegando aí. Prazer participar. Só tem fera aqui hoje, hein? Eu sou o mais fraquinho deles. Mas é o que o Isnar faz, né? A luta é grande. E esse ano parece que vai ser maior. E, como diz o contato, está acontecendo aí no comercial de Colorado, né? Vamos viver com muita emoção pela frente ainda. Então, como se quer, a gente está passando, vai acontecer. É, hoje a internet está meio complicada, né? Aliás, a internet no Brasil está... Eu diria no mundo. Porque ninguém dimensionou que o mundo inteiro fosse ficar parado e todo mundo ia para a internet. Então, a gente tem uma série de dificuldades que isso é normal. Até o Beto deu uma travadinha aqui, mas já voltou. Beto, boa noite. Bom, imenso prazer voltar a falar com vocês. A gente está nessa quarentena aí, respeitando muito, né? E nós trabalhamos bastante para tentar fazer nossa festa em junho. Mas, infelizmente, a coisa se estendeu. E, graças a Deus, a gente refletiu. E estamos confiantes, né, Neu? Passamos a festa nossa para 4 a 13 de setembro. E vamos aguardar, né? Está na mão de Deus aí. Como eu disse, a festa nossa é uma festa muito tradicional no mês de junho. Ela começou em junho e nunca mudou de data. E esse ano, infelizmente, nós vamos ter que mudar. Mas, americana é uma cidade bem localizada. Temos bastantes cidades de grande porte perto. Eu acredito que a gente faz uma grande festa. Bom, boa noite ao Matheus Calil, que sumiu, mas voltou, né? O homem estava para a fazenda, não deu tempo para fazer teste à tarde. Aí caiu nesse probleminha. E eu quero aproveitar de você falar, Matheus, que o Luiz Paulo, lá de Barredos, seu amigo, me ligou e falou assim, Seja otimista, não pessimista. O rodeio brasileiro vai dar certo. Você acha isso também, Matheus? Claro, claro. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Estamos aqui para falar de rodeio, da retomada dos rodeios. E com muito otimismo. Estou sentindo que as pessoas estão com saudade, estão com bondade. Então, é um momento de otimismo bastante bacana. Um otimismo diferente. Um otimismo para, talvez, o segundo semestre, mais para frente. Aliás, parabéns, Beto Lar, pela sua ousadia em remarcar o seu evento. Um evento tão tradicional que em setembro será muito sucesso. Mas estamos aqui, então, para falar também do Ribeirão Rodeio Music, que com muito orgulho, um dos maiores rodeios do Brasil também. Temos uma grade para outubro, uma grade de shows, uma grade de rodeio para outubro. Pessoal, provavelmente o Ribeirão Rodeio Music vai ficar para abril de 2021, com grandes shows, uma grade artística ainda melhor. Estamos finalizando o planejamento. Começo de maio, soltaremos todas essas novidades para os fãs de rodeio, para os apaixonados. Ô, Matheus, só para eu entender. Bom, primeiro, dá uma levantadinha mais na sua cabeça, um pouco mais para o alto. Abaixa o celular, assim, ó. Você fica um pouco mais alto, é. Para tirar um pouco o teto aqui, tá? Seu olho fica no dois terços aqui. Eu não entendi. Você vai fazer o evento em outubro ou só em maio? Exatamente isso, Ney. Nós temos essas duas possibilidades que nós estamos a... E evolução do coronavírus, para podermos tomar uma decisão o mais prudente possível. Mas hoje eu poderia... Está bem mais para que façamos... 21... França, que não haveremos... O risco do coronavírus. Mas volto a frisar que admiro bastante a coragem, ousadia e empreendedorismo do Clube dos Cavaleiros de Americana, que remarcou a festa para setembro e eu acredito que vai ser a tradição que já tem. Porque uma das dificuldades que teremos... Para marcar o evento é toda aquela fase de... É... O sinal do Matheus está dando travada e eu também não entendi. O ligamento... Ô Matheus, se você estiver me ouvindo, andou repicando aqui, eu não entendi. Só... Seja simples e rápido. Tá. Há possibilidade de fazer outubro. E você tem mais probabilidade de outubro ou jogar para o ano que vem? Responde só isso para eu entender. Objetivamente. Provavelmente para abril de outubro é uma possibilidade remota, mas existe. Ok? Exatamente, Ney. Tá bom. Bom, então vamos lá. Pablo, você foi o primeiro que anunciou de todos, eu acho que foi. Acho que juntamente com o Matheus. É... Na verdade é o seguinte, você cancelou sua festa ou não? Então, Ney, as medidas aqui foram tomadas bem antecipadamente através de um... Pelo promotor da cidade. Ele nos deu um apoio na questão de suspender as vendas. Então, nós paramos de vender ingresso em março. Né? Quinta, agora de abril, nós temos que ir em uma outra conversa com ele. Para ver se vai retomar as vendas. Nós não marcamos a festa ainda. Ela está sendo... Estamos conversando para ser marcada para o segundo semestre. Mas, sem data definida. E pensando também, né? Em quem já marcou o evento para o segundo semestre lá, desde o ano passado. Como que vai ficar essa situação? Eu remarco, outro remarca. E os eventos que já estão marcados para o segundo semestre? Onde vai arrumar prestador de serviço? Onde vai arrumar artista? Onde vai arrumar estrutura? Então, isso está um pouco complicado ainda para a gente. Todo mundo ainda está no achismo. Todo mundo acha uma coisa, mas, na verdade, ninguém sabe nada. E a gente está esperando, está aguardando uma posição melhor para dar um tiro certo. Se tiver de acontecer, esse ano vai acontecer. Se não, vamos respeitar e vamos para o ano que vem. Mas, eu ainda tenho esperança que seja esse ano. Para a gente encaixar isso, todo mundo depende dos eventos. Tem muita gente aí que já está com bastante aperto. A minha esperança é de ter ainda. Mas, caso isso não aconteça, paciência. Vamos pensar o melhor aí para todo mundo. É, nós aqui, como fornecedor e também como divulgador, o sonho é que todos possam fazer o evento no segundo semestre. Essa é uma opinião particular e eu quero que todos trabalhem. Enfim, Isdar, entra na conversa aí e fica à disposição. Fala o que você quiser, pergunte o que você quiser. Traz o assunto que você quiser trazer à tona. Não, eu ia perguntar para o Beto. A gente aprende as coisas com experiência, vivência. E você é um cara muito feliz que você está dentro de um rodeio, que esse rodeio vem assistindo a história da evolução do rodeio brasileiro. Você sobreviveu à Mãe de Iná, no comecinho da década de 90, lembra? Quando saiu um boato que a Mãe de Iná falou que ia cair com bancada, deu um rolo danado. Você sobreviveu a Jogo do Brasil e Copa do Mundo, vai ganhar, não vai ganhar. Você sobreviveu... Você é um cara que a gente fazia o rodeio de Americana com ficha de telefone, ligando um para o outro, nem sabia que ia ter celular. E você vê que ironia. No começo de Americana, você estava descobrindo a corda americana. E hoje, no teu rodeio, você recebe 10 títulos mundiais em Americana. Mas esse coronavírus, qual experiência que você vai ter dessa? Você já falou que vai ter que mudar a data. Como é que está? Um cara que viu tudo isso, vê esse negócio agora, de ter que mudar até a data. Olha, Lizar, nós mudamos até a cidade para fazer, em 98 e 99, a nossa festa. Nós fomos para Nova Odessa, sabe? Verdade, eu lembro. O Jororó entrou ao vivo lá. E nós fizemos dois anos na festa, no trevo de Nova Odessa, mas na cidade de Nova Odessa. Para no ano 2000, nós vim para o recinto que nós estamos hoje. Então, a gente lutou muito. Como você sabe, né? Eu peguei o rodeio lá atrás, com o saudoso Zé do Prato, o tempo de tanquinho. Aquelas estruturas pequenininhas, sabe? E a gente gostou de ouvir o Negrão falar. E a gente foi para cima. E eu fiquei cinco anos correndo atrás para fazer a festa, antes de fazer a primeira. Correndo, ia atrás do Zé do Prato, tal, tal. E nesse passado tempo, deu uma evoluída um pouco, arquibancada norma, tal. E eu falei, a festa tem que ser no recinto da Fidã. É uma área central de americana. Mas era um cartódromo na época. E aí o pessoal chamou eu de... Você está louco, tal, tal. Eu falei, não, tem que ser lá. Aí eu chamei todos os meus amigos, né? Que estão comigo até hoje. E eles falaram, não, você está certo mesmo. E convencemos o pessoal da Fidã a nos deixar fazer. E sempre, né? A evolução da festa, a Esnar, foi assim. A gente sempre pensou nela com amor, levando o melhor e não visando lucro. Sempre investindo nela. Certo? O Negrão está com o começo aí. Ele veio lá em Aparecida do Tabuado e já trouxe ele para a festa. 91. Então, a gente investiu... 89, acho, né, Negrão? 91. 91. Último ano do Zé do Prado. Aí a gente investiu sempre nela. Tivemos a sorte de ter bons patrocinadores. Acreditaram em nós. Hoje nós temos um milhão de metros à beira da rodovia Anguera. É muito estruturado. Eu estava falando para o Ney antes do programa. A Americana, geograficamente, é uma cidade abençoada. Ela está a 25 quilômetros de Campinas, de Piracicaba, de Limeira. E fora junto, né? Americana, Sumaré, Nova Iça, Santa Bárbara e outras. Aí Paulina, a Copópole, num raio de 25 quilômetros. Então, eu acredito, né? Nós vamos fazer uma festa. Aí eu conversei com o Marcon. Vamos fazer a primeira semana americana e a segunda é Jaguariúna. Conversei com o Neto Pavan. Como o Bocão falou, tem as estruturas. Mas nós temos dois fornecedores. Nós temos a Stick e nós temos o Neto. E a gente vai juntar, porque senão nós não conseguiríamos. E eu estou falando que existe possibilidade da festa não sair. Nós não sabemos como isso vai correr até no final de julho. Mas nós a remarcamos. E se Deus quiser, se isso daí abaixar, acabar, nós já temos a data, já temos a grade. E se você ficar esperando, você não consegue mais os shows. Não consegue. Então, nós temos o recinto nosso preparado. E estamos aguardando. Mas, se Deus quiser, vamos fazer. Vai para 13 de setembro. Porque nós... Jaguariúna tem o Pavan, tem o dela. Quer dizer, os camarotes nossos já foram bem vendidos, tudo. Então, eu acredito, né? Que no segundo semestre, o Matheus Calil faz em outubro. O Bocão arruma uma data para ele fazer. O que não pode é ficar a Z. A gente tem que se esforçar. Porque não podemos virar as costas para o nosso público. Quando eu fui na Vox, a Rádio Vox, anunciar a mudança da festa, eu e o Pé Meneghel, rapaz, explodiu a internet. Pelo amor de Deus, eu não consigo mais ficar em casa. Não deixo essa festa parada. Nós estamos aqui, nós queremos ir na festa. Então, Ney, Snar, Bocão, Matheus, ninguém quer ser maior que ninguém. E tem o Rodeio de Itu também, que é no começo de setembro. Só que eu conversando com o Marcos Miuto, que é nosso empresário, ele falou, olha, o neto de Itu, ele quer mudar a festa dele para outubro. E eu já estou vendo de mudar para outubro. Falei, então dá certo fazer a nossa. Ninguém está aqui para passar por cima de ninguém. Então, a gente vai tentar. É porque você tem... Se Deus quiser, vai dar certo. Como para vocês também. É, você tem Limeira, você tem Itu... É, Limeira parece que não vai fazer esse ano. Ah, é? Então tá bom. Porque no período, estou falando no período próximo. É, no período mais... Nem sei se vai ter Limeira, Itu e Jaguariúna. Então, se Limeira já não vai fazer, já é um alívio. Pelo menos parece que não vão fazer. Tá, fala. Essa data, essa data americana, ela vai ter o sucesso pela tradição, pelo gigantismo que tem o nome. Mas essa data aí, que é na Semana da Pátria, a gente até já fez matéria dizendo que era o Natal dos peões do Brasil. Porque tem tanto rodeio nessa data e agora muita gente está jogando para essa data. Eu repito, se não tiver a cancha, a envergadura de uma americana, é difícil fazer nessa data. Porque ela já naturalmente tinha muitos rodeios. Eu acho que passam de 60 rodeios nessa data. E eu acho que essa ousadia, essa força de mudar a data de americana e colocar na Semana da Pátria, é porque é numa região propícia. O povo vai estar louco para se divertir, ouvir uma música sertaneja. Eu acho que vai ser um sucesso. E eu tenho certeza disso. Em termos de rodeio, o Beto, inclusive, faz com PBR. Então, ele já tem o nicho dele, a opinada dele, sem problema nenhum. O Matheus também vai ter muito problema, porque não é questão de Ribeirão Preto. O Matheus tem 10, 15 eventos por ano. E boa parte dele é no segundo semestre. Não é isso, Matheus? Eu até estava anotando aqui para passar uma geral. Realmente, o Ribeirão Rodeio Show, que fique para abril de 2021. Porém, nós temos vários outros eventos aqui. Monte Alto, reagendamos para setembro, que é o Monte Alto Rodeio Show. Será em setembro. Temos o Rodeio de Pontal. Pontal Rodeio Festival vai ser em novembro, com Marília Mendonça, Léo Santana. Em novembro, Pontal. Cravinhos continua sendo setembro. Taquaritinga, que é a festa do peão de Taquaritinga. 34 anos de tradição. Taquaritinga continua sendo em agosto. Temos também Itapos, que era em maio, foi para outubro. Então, estamos remarcando realmente para o segundo semestre. E como até o Bocão estava falando, o segundo semestre está ficando bem apertado de eventos. Já Boticabal mudamos para outubro também. Bauru continua em agosto. A Expo Bauru, esse ano, que vem com um rodeio de grande porte. E Sertãozinho? Sertãozinho e Orlândia são em julho. O que acontece? Provavelmente, os eventos terão que ser mudados também. Estamos mantendo Orlândia, que é a primeira semana com Gustavo Lima, com Léo Santana, grandes atrações. Mas realmente, esses eventos de julho, nós estamos preocupados. Porém, esperando o andamento, a evolução ou não do coronavírus. E acreditamos muito que a população está pedindo de volta os rodeios. A população quer sair de casa. A população está carente de trabalhar, de entretenimento. Eu acho que está chegando realmente em uma situação limite, onde as pessoas vão começar a ter que voltar ao trabalho, seguindo as recomendações, obviamente, do Ministério da Saúde. Nós queremos o Ribeirão Rodeio Música. Trata de pôr também, tá bom? O Pablo. E Cláudio? Pablo? Está congelado ou não? Ô Ney, tem muita gente apostando nisso que o Calil falou. Ah não, peraí. Tem muita gente apostando na última carta. Ô Ney, a imagem minha... A minha imagem aqui está travada. Agora chegou bem, o Bocão. Ô Pablo, pera um pouquinho, o Snar. Só termina. Snar, peraí. Pablo, você está me ouvindo ou não? Ô Tiago, precisa tirar ele então. A gente tem que voltar... Vamos continuar, Snar. Vou tentar tirar ele e fazer ele entrar novamente. Estou ouvindo, mas a imagem não está chegando aqui para mim. Não sei. Está travado na... Só terminando o meu raciocínio, que o Pablo está ouvindo e ele pode responder. Tem muita gente apostando na última carta. Tem muita gente apostando que aquela última carta vai fazer o jogo. E eu também estou apostando nisso, que a hora que falar pode sair, meu amigo. Vai todo mundo. Haja visto o sucesso das lives. Todo mundo bebendo cerveja em casa, fazendo churrasco em casa. Alguns estão segurando longe um do outro, mas tem um monte de gente aglomerada. Entendeu? Eu acho que a hora que falar voltou, é igual um estouro de boiada. Tem muita gente acreditando nisso. Catanduva, que é um rodeio grande, não cancelou ainda. E os de julho também estão igual o Matheus Falu. Estão esperando. Vamos ver, né? Vamos torcer. Ô Beto, como é que você vê o meio artístico hoje? Porque a grande reclamação que está tendo é o seguinte. Todo mundo esperava que diante de uma situação dessa, todo mundo iria abaixar a bola e tal. E parece que o mundo artístico está sendo o contrário. O pessoal está aumentando um pouco o cachê, porque a procura para o segundo semestre aumentou bastante. Você está fechando algum artista que vai trabalhar em dois, três shows na mesma noite? Olha, Ney, nós estamos conversando com o Marquinhos Milton, né? Ele está conversando com os artistas. Até o final da semana tem a grade montada. E ele está vendo. Logicamente, eu acho que é uma... Assim, aqui... Mesmo que tiver Itú, vamos falar. Ah, o Neto resolveu fazer. 50 quilômetros de americana, tem artista que dá para dobrar. No momento desse, a gente não quer ser egoísta nada. Nós queremos cooperar com o momento. Agora, o cachê dos artistas é difícil, né? Quem está no auge, sempre, sempre, eles arrepiam, quer mais. É difícil de conversar. Mas eu acho que pelo histórico, pela tradição nossa, por tudo que, né? O empresário que nós temos aí, o Marcos Milton, que faz muitos eventos durante o ano, a gente consegue, né? Assim, alguma coisa melhor para nós conseguirmos fazer a festa. Porque, também, se eles vieram e querem arrebentar a boca, aí nós não vamos fazer também. Vai fazer o quê? Tudo é dentro do conforme. A gente tem uma ideia do valor, né? Temos aí três artistas e tem mais uns três artistas e é isso daí que a gente vai bater para fazer a festa. Mas eu creio que eles vão também, né? Ver a dificuldade dos rodeios e também pôr a mão na consciência aí que é um ano difícil para todos. Ô, Beto, pelo menos tem uma vantagem nisso. A gente não vai dormir cinco, seis da manhã com dois, três graus lá em Americana, né? Tem essa vantagem, né? É, Milnei, setembro vai estar mais quente. Setembro é quente. Ou está chovendo ou é quente. O Tiago falou assim, graças a Deus. É, mas vai lá... Lá pode chover à vontade. Lá um recinto é muito confortável. Não tem perigo. É, tem muita cobertura, né, Esnar? Pablo, e a sua festa de agosto? De agosto não, agora é setembro, Cláudio, né? Final de agosto. Como é que vai ser? Isso, ela estava marcada junto no mesmo final de semana de Barretos. Também está na expectativa. A grade está fechada. Estamos aguardando. Nessa, nós não adiamos ainda. Mas também não abrimos renda. Ela está debaixo aqui do balaio. Como diz o Esnar, se dar o start aqui, a gente vai soltar e tentar fazer em tempo recorde lá. Porque é um novo recinto. Não é mais daquele parque antigo. Então, é mais um desafio aí. Quem vive de evento sabe que todo ano tem um desafio e esse vai ser mais um. Tem o caso de Lagoa da Prata também, que a gente está aqui debaixo do balaio, está fechado. Nós abrimos renda. Ficou uma semana só vendendo. Suspendemos as vendas. Santo Antônio do Monte, nem chegamos a abrir renda. Nós estamos na espera. Assim que essa onda baixar, a gente está com o dedo no gatilho aqui para soltar tudo. É, esse dedo no gatilho, não é porque a festa é de Cláudio e é onde o Zé de Melo mora, não. Não tem nada a ver o gatilho. Falar nisso, você sabe que a festa vai ganhar um público dobrado porque o povo vai, como turismo, conhecer o Zé de Melo, hein. O Bocão vai fazer o desafio do bem com ele lá. Fala, Zé. Fala, Bocão. O Zé de Melo travou a internet lá. Ele postou depois de 4 bilhões, sei quantos trilhões de gente assistindo. Ô, Bessa, você conhece o Zé de Melo ou não? Não conheço, Ney. Mas ouviu falar? Mas já ouviu falar. Não, não ouvi, não. Eu estou meio resguardado, sabe? Não sei, não. Estou meio por fora aí da... O Zé de Melo é um tropeiro lá de Cláudio. Ele é tropeiro lá de Cláudio, ele tem uma companhia de rodeio há muitos anos. E quando nós voltamos com o programa aqui, o Interação, nós trouxemos ele no primeiro programa. E acabou sendo um sucesso de audiência. E se criou... Antes tinha uma série de memes dele, né? Que ele estava comprando a Globo e não sei o que e tal. Depois disso, acho que ele comprou o mundo, né? Não sei como é que está a situação. Mas enfim... Quem sabe... Ah, mas eu já ouvi falar, agora eu sei quem é. Sabe quem é, né? Agora eu não sei quem é, assim. O Ney, o Mamute, o Mamute que é fã dele, né? O Mamute é que é fã do Zé de Melo. O Mamute, né? Então, ó, para os fãs de rodeio, é provável que daqui a um tempo a gente traga o Zé de Melo. O retorno. Quem sabe pode dar uma segunda audiência boa aí e fazer propaganda da festa de Cláudio. Né, Bocão? É, a festa ficou muito conhecida aí, depois que ele falou. Recebi vários áudios, alguns xingando, outros rindo. Tinha gente querendo matar, tinha gente rindo demais. Foi boa a tacada de vocês. O Bocão, deixa eu perguntar. Bocão, eu falei que são rodeios de estilos. Por exemplo, a Americana, ela já faz ali uma super competição com a PBR. E não vai atrapalhar nada. Ela vai ser o show só a data diferente. Agora você, você é um cara que tem um envolvimento com muita galera nova. Molecadinha nova que está montando muito aí na Minas Gerais. Você faz grandes eventos, você faz campeonato. Como é que esses meninos estão se virando? Eles estão ligando muito? Parar de treinar? Estão reclamando aí? Como é que está? O negócio aí judiou dessa moçada? Ou está dando para passar? Pois não, é bem complicado. Eu não tenho acompanhado muito se o pessoal está treinando. Mas que liga toda hora, sabe? Principalmente tropeiro com boiada nova, porque a gente estava com a pegada de tentar fazer algumas etapas de divisão de acesso aqui com a PBR. para dar mais oportunidade para essa molecada que está vindo, sabe? Então o telefone não para, muita mensagem. E todo mundo na estreita, porque não sabe o que vai ser. Todo dia eu mudo o pensamento. Na hora que você acha que vai acontecer alguma coisa, no outro dia já vem uma pancada. Essa indefinição até dos nossos governantes, que nem cada um vai para um lado. Imagina a gente aqui embaixo. Então a gente tenta, eu procuro atender todo mundo. Tem hora que não dá, que chega a travar aqui, porque, como diz o Ney aí, do Matheus, estava na fazenda hoje à tarde, também estava desatolando uma coletadeira ali. Então é bem complicado. Tem hora que a gente dá uma trégua do telefone. Mas o pessoal está ansioso. É o que eu falei. Muita gente depende disso. Então uma coisa atrai a outra e isso vira uma cadeia e ela não tem fim. pegar, um vai puxando o outro e todo mundo depende de todo mundo. Essa crise aí vai ser uma escola para muita gente, viu, Ney? É um modo de pensar e ninguém vai voltar igual. Isso aí pode ter certeza. Muita coisa, vai mudar tudo. Muita coisa não, vai mudar tudo. Isso é igual um cara solteiro. Isso, isso é igual um cara solteiro que depois que casa, arruma dois moleques e fala, a vida mudou muito, foi nada, não mudou muito, mudou foi tudo. Então, assim, espero que mude e que a gente procure recurso e mude para melhor. Bom que o Rodeio fica mais maduro, né? É, o problema maior, eu acho particularmente, que está aqui no estado de São Paulo. A gente só vai ter algo bem claro a partir do dia 10 de maio, quando o governador começa a abrir o comércio e tal. E ali ele vai explicar como é que vai ser essa abertura. Existem mapas regionais, que ele disse que vai colocar como cores, vermelho, verde, amarelo. Ou seja, onde tal região não tem tanto problema, então vai ser liberado mais coisas. E a gente quer ter uma noção de quando os eventos poderão voltar. Porque, trelado a ele, tem o futebol, que eu sei que, de certa forma, há um acordo lá com a televisão de começar o futebol sem público. Mas tem também toda a parte do turismo, tem a praia, enfim, muita coisa que é ligada ao Rodeio em termos de público junto, né? A aglomeração. Eu acredito, eu particularmente acredito, que setembro, agosto, seguramente nós estaremos fazendo evento. Até porque, o que está se percebendo aí, há um problema concentrado na cidade de São Paulo. No interior não é tanto assim, então, muitas cidades, eu acho que poderão fazer eventos e tal. Em Minas, da mesma forma, o pessoal anunciou que o governador havia fechado tudo até 31 de dezembro, não é. É o decreto de calamidade que ele falou que vai até 31 de dezembro. O que não significa que não possa abrir as coisas, ter a festa de peão, exposição agropecuária e tudo. Então, eu acho que a questão, todo mundo tem que ser ponderado, esperar pelo menos até metade de maio. Aqui em Rio Preto, o Paulo Emílio já falou, eu espero até 20 de maio. 20 de maio é meu start, para dizer se eu faço o evento ou não na época. Muito provavelmente, se ele não for fazer na época, ele não vai estender para frente. Então, cada cabeça uma sentença. Não é isso, Beto? Nós tivemos aí até dia 15 de abril, para ter a nossa decisão. Aí, eu conversei com o Marcos Mioto, tinha conversado com o Gui Marconi, falei, ó, rapaz, eu até sugeri para ele, vamos fazer as duas festas juntas? Porque Jaguariúna, ela tem só 25 mil pessoas de liberação do Recinto. A Americana, mas tem 65, a 70. Então, eu falei, vamos fazer as duas festas juntas no mês de setembro, Americana e Jaguariúna, nunca ninguém fez isso. Mas, eu sei, é difícil, com certeza, patrocinador, tudo. Aí, ele falou, ó, Beto, eu falei, ó, Gui, eu tenho essa data, que eu consigo fazer de 4 a 13. Daí, você vai fazer de 18 até 27 de setembro. Vê aí, né? Daí, ele falou, ó, eu acho que, né, nós temos que dividir aí os fornecedores e tocar a vida, certo? Tocar a vida, tentar fazer um evento mais em chute. Mas, do nível, lógico, do nível, porque nós estávamos programando sete dias para junho, agora não tem o feriado nacional. Então, vai ser sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo. Como nós temos a rede de supermercado São Vicente, que é o domingo. Sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, para setembro, não é isso? Isso, sexta, sábado e domingo, porque nós temos o supermercado que no domingo faz uma promoção gigantesca. Então, nós vamos trabalhar aí forte 4 dias. O domingo é mais garantido. Ô, Beto, deixa eu fazer uma colocação aqui, porque eu acho que, na vida, muitas coisas acabam ensinando a gente, né? Você sabe disso. E muita coisa vai mudar depois desse cenário. A gente vai reconsiderar tudo na vida. Tudo vai mudar. E uma das coisas que pode mudar, de repente, é você, para o ano que vem, fazer a mesma coisa. Sexta, sábado e domingo. Porque, às vezes, não justifica pôr no quarta, quinta. Hoje, o país mudou por completo, a cabeça do pessoal. Não sei, talvez seja uma solução no futuro. O que você acha? Não, Ney, com certeza, se não tem o feriado nacional, eu acho que não compensa. Fazer uma quinta cruz, fizemos. Só que no ano de 2017, nós fizemos com o feriado. A festa foi melhor. Em 2019, não teve o feriado, fizemos. Só seis dias foi novo. Então, eu acho que o feriado nacional é um dia que é um sábado, né? E o pessoal gosta de vir para a festa, porque no dia do feriado, não é um sábado. Mas, vamos vermos aí, né? Para, como você disse, o país atravessando uma fase muito difícil, mas a gente não pode parar. Temos que tocar e pedir a Deus aí que a gente consiga fazer a festa com sucesso. E vocês todos estando com a gente aí e cada um trabalhando no seu setor, porque não é fácil. A gente demorou para tomar essa decisão, sabe? Não é uma brincadeira, porque não é uma quermessa. É uma festa gigantesca, onde você tem bastante coisas para cumprir. Mas nós temos grandes parceiros, né? Inclusive os artistas e estamos aí. Não é... a festa está marcada. Vamos analisar até o final de julho. Está positivo? Vai dar... está liberado? A festa está marcada. Daqui a 40 dias nós saímos ela. Está certo. Matheus, deixa eu fazer uma pergunta para você. Que a festa não é sua. Você não administra nada lá. Mas você tem um camarote. Você é parceiro do camarote nela. Como é que você está vendo o Barretos? Porque você é parceiro do camarote lá no Arena Premium, né? Me fala. Opa! Somos parceiros e admiradores do Clube Os Independentes. Eu acho que Barretos, Vilbeto, Bocão, Snart, todos que estão nos assistindo. Vai ser a grande divisora de água isso tudo, sabe? Eu acho que Barretos acontece, sim. E as pessoas vão para Barretos e Barretos vai ser um grande sucesso. A festa do peão de Barretos está mantida. Está realmente com uma grade de shows fantástica. E o Clube Os Independentes está mantendo a tradição, está mantendo a data. Acredito que também o camarote Arena Premium aconteça com grande sucesso. Vai ser bem naquele momento que as pessoas vão estar querendo sair de casa. Que as pessoas vão estar querendo frequentar um rodeio, ver os grandes shows. O sucesso das lives é um momento de muita reflexão para todos nós. Como vocês estavam falando, quantos aprendizados, hein, pessoal? Estamos aprendendo muito com essa fase que ninguém imaginava, que o mundo não imaginava. Então, com certeza, Deus está mandando vários recados para nós como seres humanos, como profissionais, como pais de família. Estamos aprendendo muito, nos emocionando a cada dia com cada acontecimento, tentando entender. Talvez nenhum de nós saiba nada ainda do que pode acontecer, mas vamos mantendo o otimismo. Voltando no assunto Barretão, Barretão confirmado, camarote Arena Premium. Barretos, acredito que seja realmente o divisor de água, talvez o primeiro grande evento do Brasil a acontecer, será Barretos em agosto. Bom, Matheus, só uma pergunta para ele, Ney. Só uma pergunta para o Matheus. Matheus, se você for fazer em outubro, por ter o problema da crise, etc., você vai fazer o mesmo cenário as duas semanas ou vai fazer uma só? Então, provavelmente seria a data de 8 a 11 de outubro, conseguimos uma grade artística, tudo. Só que nós não temos um recinto coberto, como a Americana tem, outros eventos acabam tendo também. É um pouco mais complicado para nós fazermos em outubro, mas seriam quatro dias, mas no mesmo final de semana. Seria de 8 a 11 de outubro. Já reserva a data, né, Isnara? É por isso, né? Ô, Calil, sobre Ribeirão ainda, me fala, qual foi a repercussão, isso inclusive em termos, até para o rodeio ou para a cidade de Ribeirão e tudo, o fato da Agri Show também ter sido cancelada. Qual foi a repercussão aí? A repercussão foi muito grande, né? A Agri Show é um evento internacional, é a maior feira do mundo. Então, é algo, são mais de 40 e tantos, acho que 60 países, são 850 expositores e acontece no mesmo período do Ribeirão Rodeio Música. Então, o prefeito municipal de Ribeirão Preto, Nogueira, nos chamou para uma reunião, juntamente com a Agri Show, onde foram definidos os cancelamentos ou possíveis adiamentos. Então, a Agri Show é um evento até mais complicado pela logística, pela época do ano, tem toda a época de plantio. Então, a Agri Show foi um baque econômico muito grande para Ribeirão Preto e para o país, né? E sobre o Ribeirão Rodeio Música, as pessoas estão entendendo, temos ingressos vendidos, as pessoas não estão pedindo a devolução. Queria agradecer a Abrap, que tem feito um papel fundamental para os realizadores de grandes eventos. A SINAR também, que é a Confederação Nacional de Rodeio. Hoje soltamos um belo vídeo falando da importância do rodeio, como o rodeio gera emprego, gera cultura, uma cultura verde e amarela, gera emprego para centenas de milhares de famílias, cerca de 400 mil famílias. Então, é o rodeio brasileiro mostrando sua força, se unindo para a hora que voltar, voltar repaginado, voltar realmente com novos propósitos. Eu acredito muito, igual eu estava falando das lives, o lado social do mercado de entretenimento vai voltar mais forte. Então, o momento é de grande reflexão e, acima de tudo, pessoal, grandes aprendizados. É, você falou aí, eu vou falar em duas coisas aí. O primeiro você falou do vídeo, que nós já passamos aqui no comecinho, você não viu que estava fora ainda. E a questão social, nós temos aqui um QR Code, um QR Code, né? Como você quiser entender, aqui do lado, para você doar para o Hospital do Câncer. Nós estamos fazendo essa campanha aqui, o Hospital do Amor, lá de Baedos, que esses dias, inclusive, houve até uma ação judicial para parar o atendimento, porque precisava atender uma série de requisitos, que o hospital não teria condições, mas houve um aliminário e o hospital voltou a funcionar. Quer dizer, é a justiça brigando contra a vida, né? É um absurdo, mas, enfim, a gente não vai entrar nesse detalhe. Enfim, dito isso, eu volto para o Isnar. Fala, Isnar. Olha, nessa que o Matheus Calilhos falou, agradeceu a Senar, eu quero dizer para todo o pessoal do rodeio que está ligado, que a interação já está repercutindo, está dando bons frutos. No programa do Capitão Augusto, que ele se prontificou a tentar buscar alguma ajuda para o rodeio, foi marcada uma reunião agora, terça-feira, o presidente da Senar e o Jeromim, e, lógico, guardando as devidas seguranças, um longe do outro, nós vamos tentar traçar algum perfil que possa buscar algum recurso para o rodeio. É só notícia bacana, que isso que é o papel da interação, criar ideias, criar coisas para melhorar o rodeio. Então, só comunicando a todo mundo, terça-feira o trem já está andando, vamos ver se chega a algum lugar. É, foi uma boa colocação que você fez, Isnar, porque eu até esqueci de avisar isso no começo do programa. Estava previsto hoje um programa com o pessoal da Senar. Aí o pessoal da diretoria me ligou e falou, olha, nós não temos tempo hábil para fazer uma proposta para quem vai assistir. Então, vão ter essa reunião que você falou, para ver todas as possibilidades, e na próxima semana eles terão aqui um programa, vão fazer um programa com a turma toda, e aí sim vai procurar explanar o que é possível fazer em benefício do pessoal do rodeio. Então, esse aqui é um esclarecimento que eu acabei de fazer. O capitão Augusto já confirmou a presença lá e tal. Vamos ver, né? Pelo menos nós vamos tentar fazer alguma coisa. Todo mundo junto e unido. Tá bom. Perfeito. Fala, Bocão. O que eu acho que o plano aqui hoje, eu acho que é da Senar também. Né, Beto? Você também faz parte da diretoria. Acho que todo mundo aqui. Então, não tem resposta, mas estamos no mesmo barco aí. É isso aí, uma ideia que surgiu agora. E ela vai ser levada a todos os diretores, porque é só embrião ainda, né? Para saber como que pode buscar algum recurso para certas regiões. Eu acho que vocês não foram comunicados ainda, porque só está engatinhando ainda. Mas vocês já vão estar a par de tudo, todos os diretores e os afiliados da Senar. Falou? Ô, Beto, dá para adiante. Fala, Bocão. O meu maior medo nessa atual situação que a gente está passando, até com um evento gigantesco igual o de americano, o evento do Matheus aí, o Ribeirão, vamos supor que dá o dia de liberar. E o meu maior medo é essa economia. Será que o pessoal vai... A gente depende da venda de bebida, a gente depende daquele ingresso que vende na portaria, a gente depende do patrocinador. Será que isso tudo vai andar? Pensando nesses grandes eventos de vários dias. O meu medo é esse, que às vezes quem tem um evento de um dia, não estou falando nem do que se rodeia, está numa situação menos complicada do que a nossa, que é um evento de seis dias, cinco dias. Esse, para mim, é um ponto. Liberou? E aí? Será que vai andar? É, deixa eu opinar sobre isso. Eu também refleti muito sobre isso. Só que, assim, o público que frequenta, talvez não seja o mais prejudicado nessa pandemia aqui. Quem está sendo bem prejudicado, provavelmente, são os grandes empresários. Esse, sim, eu fico pensando se ele vai patrocinar o rodeio ou não. Mas o empregado, ah, muita gente perdeu o emprego, eu até entendo, mas não é isso que vai mudar as coisas. E também, claro, muita gente está se adequando ao tempo, né? E, olha, não vou fazer como o Beto, não vou fazer dez dias, nove dias de festa. Vou fazer só meia dúzia. Sendo que dois dias, tem lá o último domingo, não sei, ou os dois domingos, que o supermercado banca e o rodeio lá é baratinho, o valor é muito pouco, dez, quinze reais. Enfim, é um negócio que é para a população da cidade. Aliás, Beto, eu, o domingo, no último domingo do ano passado, ou do ano retrasado, eu olhava para a arquibancada, olhava para a arena ali em volta, eu via o público da FIDAM ali. Você não percebeu isso? Porque os domingos voltou junto com o São Vicente, né? Cada ano melhor. Como você disse, o preço é baratinho, muito bom, e é final de tudo, né, Ney? Final do rodeio, final de tudo, show pirotécnico. Então, o povo vai por um valor irrisório e participa de uma grande festa. Então, como eu disse antes, nós vamos trabalhar num valor maior, Bocal, quatro dias, né? Quatro dias a gente vai trabalhar num valor maior. e eu acredito que pelo espaço que nós estamos situados, o PIB da região nossa, né? Como o Ney falou aí, os empresários estão sofrendo, mas a gente vende em três vezes, no cartão, a gente faz a facilidade, pode aumentar o pagamento, o que não podemos é assim, nós vamos fazer de tudo para não deixar de fazer a festa. Então, esse é o nosso, esse é a nossa meta, nosso trabalho, né? A gente está nessa estrada aí muitos anos, e temos, assim, grande parceiro junto, né? Que estão garantindo aí que os shows, né? Como eu já disse, o Marco Mioto, trazer aí os dias, os melhores shows, e já passei a grade para ele que a gente quer, ele está vendo, está com o artista, vamos fazer, eu tenho aqui a América, um dos gostos, a Roma, eu fiz 40, todos os anos eu fui, todos os anos, sem falhar um ano, esse ano eu não fiquei, por causa da pandemia, tantas coisas acontecendo, e nós colocamos a Maria agora para o rosto, é o quadragésimo oitavo, então a gente faz as coisas no caminho, você me tem muitos anos, sabe que ninguém americano chegou, porque ela reinveste nela, você falou, mas andou picotando muito o seu áudio, e o vídeo também, eu acho que entendi, quer dizer, esse ano parece que você não foi fazer o que você fez, que era cavalgada, não é isso? 47 anos, você não fez esse ano? 47 anos, eu fui em todas, sou fundador dela, dela, e esse ano eu não consegui ir, por causa da pandemia, inclusive a igreja está fechada, e vai voltar em agosto, e dia 6 de agosto é o dia do santo, bom Jesus de Pirapora, se Deus quiser a gente vai, então, a gente pensa na festa, porrogar um ano, porrogar um ano, sabe, vai depender da situação do país, e da pandemia, se ela, daqui 60 dias, parar, todo mundo vai à rua, todo mundo pode se divertir, ou por que nós não fazer? É, é isso aí, pensa sim, Matheus? Penso sim, tanto é que, alguns eventos nossos, como o de Monte Alto, nós programamos para setembro, a gente vê uma certa segurança, no meio de setembro, mas como o Beto falou, nada 100% de garantia, vai depender dessa evolução, nos próximos 30, talvez um deadline máximo, para análise de 60 dias, para a gente entender, como é que está toda essa evolução, creio que tem evoluído bem, o sistema de saúde brasileiro, está demonstrando, na maioria dos estados, uma boa força, pelo que a gente tem acompanhado, Ribeirão Preto, por exemplo, que é uma das cidades, que tem a maior quantidade, de hospitais, de leitos, por habitantes, a cidade está tranquila, de, em termos de capacidade hospitalar, mesmo a região de Ribeirão Preto, frequentando os hospitais, de Ribeirão Preto, está uma situação bem tranquila, até o momento, então vamos torcer, para a história do pico, já ter chegado, e agora, aos poucos, a situação ir melhorando, então eu vejo com otimismo, acredito que, a partir de agosto, a situação dos eventos, vão se normalizar, e teremos um grande, segundo semestre, um segundo semestre, onde as pessoas, vão querer frequentar os eventos, mas eu gostaria, de fazer até um alerta, vamos ter que tomar cuidado, com a coincidência, dos eventos de data, essa confluência, pode prejudicar, alguns eventos, então é muito importante, respeitar os eventos, os eventos tradicionais, é muito importante, fazer uma profunda análise, como o Beto fez, ele nos explicou bem, para não coincidir, com festa, senão o público, vai dividir, vai todo mundo, acabar sofrendo muito, e é essa análise, que nós estamos fazendo, falando de Ribeirão, Rodeio Music, se for para correr, um risco, do evento, não acontecer, da maneira, com excelência, como nós estamos planejando, realmente, o Ribeirão, Rodeio Music, a 16ª edição, será, em abril, de 2021, nas próximas semanas, analisaremos, e, anunciaremos, a data, oficial, dessa edição, mas muitos eventos, já estão remarcados, para a partir de setembro. É, o Paulo Emílio, também, falou para, esses dias aqui, que tem o mesmo problema, ele vai esperar, ter uma certa data, e depois, vai ver o que vai fazer, provavelmente, se cancelar, acho que ele não, não vai colocar, outra data, justamente, para não bater, com outros eventos, e assim por diante, falar no Paulo Emílio, o Marrom, já passou a mensagem aqui, mandou um abraço, para todos vocês, três, que são organizadores de eventos, também mandou um abraço, para o SNAR, o Luquinha, lá do Vale, está sempre divulgando aqui, o Interação, também, mandou um abraço, para vocês quatro, tá bom? o Pablo, eu estou preocupado ainda, é com o Cláudio, que acabou batendo, no final de semana, de Barretos, e aí? É, como eu falei, Ney, a nossa expectativa, é de realizar, vai ser um ano complicado, até comentei bastante, isso com orgulho, meu sócio, é, a maioria dos profissionais, que a gente contrata, vai estar em Barretos, falando disso, na parte de Rodeio, né, Show, é um pouco mais, mais tranquilo para lá, que tem uma grade, bem boa, é, mas todos os profissionais, que a gente costuma levar, para, para Cláudio, vai estar em Barretos, então, a gente tem que, procurar, é, encontrar, alguns profissionais, aí, com, com a mesma qualidade, para manter o padrão, porque, muita gente não conhece a festa, né, mas é uma festa, que cresceu muito, nos últimos 10 anos, uma festa tradicional, 44 anos, se não me engano, o povo é apaixonado, o povo de Cláudio é apaixonado, com o Rodeio, fala daquela festa, com carinho, é um, um evento, muito, muito, além, do que a cidade de Cláudio, traz gente de toda a região, festa muito grande, o Tiago conhece lá, é, é um, é um desafio, fazer ele, no novo recinto, vai ser mais, como eu disse aqui, dentro do, do centro da cidade, e, estamos procurando aqui, o melhor caminho, né, se tiver que adiar, talvez a gente vai fazer, igual o Paulo fez aí, não sei se vai caber no calendário, a região nossa aqui, já tem muito evento, então, o ano tinha que ter 400 dias aqui, para nós, tem evento todo final de semana, de Vinópolis, então, nem se fala, então, como que aperta, é complicado, se fosse uma festa, como eu disse, de dois dias, três, tudo bem, se dava um jeito de fazer, mas, um evento de 44 anos, uma cidade, tem um povo apaixonado, pelo esporte, pelo rodeio, tem muita, cabe ao rodeio, tem muita gente que vai embora, então, não pode, né, fazer qualquer coisa, sem pensar, eu converso muito com o Júlio, então, a gente está nessa pegada aí. Você não fazendo Divinópolis, você sabe que você tem um fã, aqui no Brasil, fã número um, do rodeio Divinópolis, ele vai ficar muito chateado, que é o Jeromino, eita, o Jeromino é o primeiro a chegar no recinto, o último a sair, aquele, eu vou falar para você, a saúde daquele velho, ele tem, parece que tem uns cinco Jeromino dentro dele lá, ele, você não vê ele, quer a torre nenhuma, ele chega, ele tem uns amigos aqui, tem um sítio onde, faz uma churrascada durante o dia, eu não consigo acompanhar, para te falar a verdade, ele vem, ele gosta muito daqui, Isnar, você lembra da B.I.R.O., você veio aqui em 97, fazia, depois disso, não consegui mais trazer aqui, faz quantos anos, 23 anos, Teve um ano aí, que o Zezé e o Luciano não queriam cantar, rapaz, e aí nós fizemos o rodeio, depois tivemos, escondeu o chapéu, foram anos, lá atrás, bem mais, mais de 25 anos, mas, é uma região que cresceu muito, tem um núcleo, tem um núcleo de cavalo aí, muito forte, tem muito laçador bom, é uma região que, é rica em rodeio, aí é muito bom. Bom, fala, pode falar. Bastante laçador, bastante laçador, a festa mudou muito, né, vamos ver se, você volta aqui nesse século ainda, porque, você vê, foi no século passado, então, eu tenho que estar aqui de novo, e, tomara, tomara, se Deus quiser, esse ano, eu estava com bastante projeto, para o rodeio, sabe, como era 50 anos da festa, a gente dá uma premiação, no Laço de Viseu, talvez, nenhum rodeio do Brasil, tenha dado um valor desse, que a gente estava, projetando aqui, é um STTU, 50 mil reais, prêmio, garantido, tinha esse prêmio, para o DEM Doutros também, né, infelizmente, isso pegou aí no contrapé, você falou que o Beto tem as dificuldades de lá, da mãe de Ná, por aqui também não é diferente não, tudo caiu em cima da gente aqui, greve de caminhoneiro, tinha uma onda de morte na cidade, no mês de maio, já tinha matado 97, que ia enterar os 100, o DEM Doutros, não era de vinte e suco, e cobertura que caiu com o vento, rapaz, então essa pandemia aí, nós vamos tirar de letra, se Deus quiser, e vamos fazer de novo. Um bom sinal, o Bocão, olha na fisionomia do Beto, vê como é que ele é um boiadeiro tranquilo, tipo, eu já vi tudo, agora nada mais me assusta, você vai ficar igual ele, vai ser bom. É isso aí, rapaz, é complicado, viu, vou falar para você, se a gente tirar um programa para contar a casa daqui, fica três, quatro horas, todo ano, todo ano tem um sinal, o que vai acontecer, eu já fico esperando, o que vai ser esse ano, o que vai acontecer aqui, tem que fazer. Bom, já, nós infelizmente terminamos o horário, e eu vou aqui para o encerramento, e eu quero a opinião de cada um, cada um fazer sua ponderação, do que realmente espera daqui para frente, para o nosso rodeio brasileiro. Matheus, você está aqui, do lado de cá, não, do lado de cá, isso, está em cima, é que aqui fica o inverso, eu olho, estou olhando a câmera para lá, e é o contrário e tal. Matheus, fala para nós aí, o que você está esperando, e posso, posso despedir aí, vem, faça o seu pronunciamento final. Ah, isso aí, Ney, sempre otimista, eu acredito que, volto a frisar, que são momentos de grande aprendizados, a humanidade não será a mesma, sabe, teremos um novo normal, uma nova época, eu acredito muito em Deus, acredito muito que Deus está mandando, vários recados com tudo isso, e acredito que voltaremos todos mais fortes, inclusive o nosso segmento de rodeio, vai voltar forte, repaginado, e teremos um segundo semestre brilhante, sobre a área de eventos, tomando cuidado para não coincidirem muitos eventos, para que os eventos não fiquem prejudicados, mas a população está carente de sair para as ruas, a população está querendo entretenimento, que é uma das necessidades também do ser humano. Então acredito que Barretos aconteça com total força, na última quinzena de agosto, de 20 a 30 de agosto, acredito muito nos eventos de setembro, acredito muito que a festa do Peão de Americana, vai ser um grande sucesso, que ela é maravilhosa, um recinto magnífico, na primeira semana de setembro. E depois dos eventos de outubro, novembro, temos a festa do Peão de Olímpia em novembro, faremos pontal também em novembro, vários eventos em Ribeirão Preto, como o Vila Sertaneja. Por enquanto vamos assistindo a live, com muita Brahma Duplo Malte, que é o lançamento da Brahma, e tem sido um sucesso absoluto. Obrigado aos patrocinadores que acreditam, continuam acreditando, obrigado ao Savenhago, ontem, aliás, hoje, inaugurada a primeira loja do Savenhago em Campinas, viu Beto Lara? Agora tem Savenhago em Campinas. Então, obrigado aos grandes patrocinadores que acreditam no mundo do Rodeio. Valeu a todos, obrigado Beto, Bocão, que é o Pablo, ao Isnar Ribeiro, grande comentarista brasileiro, ao Ney, o ícone da TV Rodeio, grande Ney. Obrigado, mensagem de otimismo e fé, nos encontramos nas arenas do interior, em breve. Tá certo. E aí, Beto, o negócio aí é São Vicente, né? É, aqui é São Vicente, aqui não tem... Não tem Savenhago, não. É a região, é a região só. Vai virar um preto. Com certeza, tem Sumaré já, já tem Sumaré, já tem Rescabo. Eu tenho que agradecer a Deus, né Ney, obrigado pela oportunidade de participar, de rever os amigos aí, o Bocão, o Isnar, o Matheus, você, né? Principalmente. E dizer que você está de parabéns aí com essa live. E vamos falando. Vamos torcer aí que todos nós consigamos fazer o nosso objetivo aí, né? Na segunda semestre. E pedir a Deus aí que isso passe. E a gente vai lembrar no passado aí que enfrentamos, né? uma coisa grande e sairmos com sucesso. Isso é importante e com vida, né? Que é o principal. Boa noite a todos. Muito obrigado, Isnar, Bocão, Matheus e você, Ney. E aí, Bocão? Ô Ney, obrigado aí pelo convite, parabéns pelo programa e estamos aqui, né? Com o pé no chão, pensando no que há de melhor. Isso, para um bom entendedor agora, vale para muitos contratantes aí, para valorizar os profissionais que trabalham no mundo aí. Valorizar, desde o mais humilde, até alguns campeões mundiais, valorizar todos os competidores, dar um lugar digno de ficar. Ter um respeito com todo profissional que trabalha ali. Porque agora ele está sentindo a falta que esse povo faz, hein? Eu aposto que tem muito contratante, muita gente, muito organizadora de rodeio, que está com saudade de pião ficar ligando, de gente do hotel pedindo cortesia, de nego ferro o ano o dia inteiro, porque está vendo que todo mundo precisa de todo mundo. Então, por que não voltar de um jeito melhor, tratando todo mundo bem, todo mundo com respeito, do jeito que todo mundo merece? Não é nada, não custa nada fazer isso. Então, espero que se passe de óbito, que o ano que vem a gente volta fortalecido. que depois de uma grande crise os aprendizados são enormes. Então, para quem tem um time, tem um tic-tac aí, vai tirar de letra e vai aprender a trabalhar de forma correta com o ser humano. Não estou falando profissional, mas respeitar o ser humano que está ali defendendo o seu fonte cada dia. Obrigado, Beto, foi muito bom falar com você, Matheus, Snar, um prazer, espero te ver aqui nesse século ainda, como te falei, e vamos para a frente, vai dar tudo certo. Snar? Bom, eu quero agradecer a esses três guerreiros, o Bocão, lá nas Minas Gerais, o Matheus, que alma boa esse cara, você viu o dinamismo dele, o ânimo dele, vai dar tudo certo, acho que nós temos que pensar desse jeito mesmo, vai dar tudo certo. e o Beto Lar cantou a bola. Trinta anos, daqui a trinta anos o filho dele, o Guilherme, vai estar numa live e vão lembrar desse coronavírus, igual nós lembramos trinta anos atrás da mãe de Ná e deu risada, entendeu? Então nós vamos passar por isso e o grande coronavírus está lá em Brasília, só que o nosso grande fundador de Brasília cortou, ele está lá, tem um assim, e outro para baixo, Deus me livre. Fica com Deus todo mundo aí e nós se encontra na arena aí, se Deus quiser. Bom, eu quero agradecer a presença dos quatro aqui, principalmente dos três promotores de evento, que representa, vamos dizer assim, em outras palavras, 70% do PIB do rodeio brasileiro, está aqui representado, né? Eu quero dizer que o momento é realmente de otimismo, nós precisamos pensar no que vem pela frente, essa paulada que nós estamos levando aqui é um aprendizado, a gente sabe que o setor de eventos é o que mais está sofrendo, ou pelo menos é o que mais vai sofrer, não vai ser fácil esperar o retorno do rodeio, mas fazer o quê? É entender que isso é para todo mundo e no mundo inteiro. Então, lamentavelmente, estamos sofrendo, mas vamos aprender com isso e é o que disse o Fisnar, daqui a um tempo todos nós estamos voltando aqui e dizendo aquilo não foi nada, aquilo foi um aprendizado e o rodeio é o melhor divertimento do brasileiro. Gente, muito obrigado, amanhã nós voltamos às 19 horas novamente com mais uma interação. Até amanhã e agradecer a presença de vocês aqui, que é a história do rodeio brasileiro, o Beto desde 91, gente trabalhando lá, o Pablo lá com Divinópolis há trocentos anos do lado também, o Matheus também da mesma forma, ou seja, é graças a vocês e é que a gente faz aqui o crescimento da TV Rodeio e do rodeio brasileiro. Muito obrigado e até amanhã.